Música Eu enlouqueço com o sol A luz me estraga amanhã O tempo é lento e frio A chuva fez que não me viu Eu vi meu sonho desabar Havia escombros pelo chão O que virá depois O mar partido em dois Eu abro em fogo contra o céu E os tiros caem atrás de mim Não quero mais correr Sem hora certa pra chegar Não sigo o rumo É fácil se perder Tantas perdas no caminho Se há futuro Eu deixo pra você Um segredo sem valor Eu vi o tempo desabar Havia sonhos pelo chão O que virá em dois O mar partir depois Eu abro fogo contra mim E os tiros caem atrás do céu Não quero mais chegar Sem hora certa pra correr Sem hora certa pra correr Não sigo o rumo É fácil se perder Tantas vendas no caminho Se há futuro Eu deixo pra você Um segredo sem valor Oh, oh, oh than все Eu te amo Vai ser a vida Mes quotidiana Esco os trudos nação Eu deixei